Fala galera, doutor carro na área, quero tirar o óculos aqui que tá embaçado hoje meus amigos, eu peguei um Renault Fluence aqui com um probleminha de luz de ABS piscando no painel, o pessoal trocou aí pneu numa outra empresa e eu acredito que eles não tem o conhecimento, não tem equipamento para fazer ali o ajuste, apresentação da nova medida de pneu, o cliente trocou a medida do pneu desse Renault Fluence e aí a lâmpada de ABS enlouqueceu no painel né. Bom, não dá para viver sem um bom equipamento hoje na oficina, seja você, uma empresa só de freio, só de suspensão ou só de alinhamento principalmente, para fazer um alinhamento de direção precisa entrar com scanner, fazer apresentação do ângulo do volante, senão o ESP, o controle de estabilidade fica maluco, você tem N problemas tá, vai trocar uma pastilha, tem que botar a unidade de comando do ABS em serviço e assim vai tá, então não tem muito para onde correr, tem casos que tem sensores na suspensão, bom, está virando uma coisa bem legal para quem gosta de tecnologia eletroeletrônica. Bom, isso já está rolando há algum tempo e muita gente não se liga disso. Bom, aqui nesse caso foi feita a troca dos pneus desse carro, luz de ABS piscando, ele procurou a gente aqui, a gente entrou com o scanner, foi ler código de erro, tem código de erro de freio de mão, de lona traseira, isso tudo muito fácil de resolver. Mas também tem ali ó, apresentação no tipo de câmbio, câmbio mecânico ou câmbio automático, nesse caso aqui, câmbio mecânico, então faz a apresentação, beleza? E o pneu? Faz a apresentação, não estava reconhecendo a medida do pneu, provavelmente já saiu rodando e percebeu que houve uma alteração ali na velocidade, medida de rotação e tal, ele já pediu também a apresentação, obrigando ao profissional usar o equipamento, fazer a apresentação da medida de pneu. Repara que tem uma lista enorme de medidas e o profissional tem que entrar, olha só, só para fazer uma troca de pneu tem que ter um equipamento como esse aqui ó, a sua disposição, tá vendo? Então, esse aqui é o famoso scanner automotivo, tá gente? Não tem jeito, você tem que ter um equipamento como esse, ele vai ligado no conector OBD2 ali, 16 pinos embaixo do painel e você vai ter que fazer todas as configurações para uma simples troca de pneu. Isso vale muito para carros que tem ABS, que tem controle de estabilidade, não tem muito para onde correr, ou seja, todo carro desde 2014 tem ABS e todo carro praticamente vai ter controle de estabilidade. Quem não sabe o que é controle de estabilidade? Sabe aquela parada de você entrar muito forte numa curva e o carro deslizar de lado e dar numa árvore bem no meio da porta? O controle de estabilidade previne esse tipo de coisa, ele dá uma beliscadinha na roda de dentro, de trás a frente, para chamar o carro de volta para dar dirigibilidade para você, ele tenta te ajudar o máximo, claro, se você quiser bater o carro, você vai bater, mas ele tenta corrigir algum errinho que você teve de entrar muito forte numa curva. Então fica aí a dica, trocou pneu? Tem que procurar uma oficina que tenha um equipamento para fazer a apresentação da nova medida ali do pneu, fazer a apresentação do modelo de câmbio, se é mecânico, se é automático e assim vai, bacana? Bom, espero que você tenha gostado dessa dica e lembre, hein? Você quer comprar pneu, meu amigo? Faz um shopping no canal da peça, tá? Aqui você consegue pegar os preços de pneus, não precisa ficar suando a tanga, minha gente, correndo por aí, eu faço a cotação aqui. Muitas vezes o meu cliente não está com pressa, eu pego e compro no canal da peça o pneu com preço muito bacana. Fazer um shopping para comprar e até para usar o teste de compatibilidade também, tá? Eu também tenho um outro aplicativo que eu já mostrei para vocês, mas eu quero relembrar, por exemplo, eu que gravo o vídeo, preciso estar sabendo sempre o ano e o modelo do carro, ou entro com o scanner e preciso dessa informação. Também tem o Sinesp Cidadão, tá? Aqui da Justiça e Cidadania e tal, que você coloca aqui, ó, a placa do veículo fica sabendo ano, modelo, e se esse carro está pedido, por exemplo, por furto, coisa parecida. Põe a placa do carro e vai te ajudar muito, amigo profissional, ou consumidor que vai comprar um carro e está com medo de comprar um carro roubado aí, e assim vai. Então, o canal da peça é um aplicativo para você comprar, você fazer um monte de coisa, tá? Entra lá no Google Store, na Apple Store, e também você pode baixar o Sinesp Cidadão, também é um outro aplicativo que eu indico, são as ferramentas que eu uso no meu dia a dia, bacana. Então tá aí, trocou pneu, deu xabu, amigo, já sabe, não tem para onde correr, amigos reparadores, scanner na oficina é obrigatório. Tchau, tchau.